Ele me disse, pastor Marco, uma vez aconteceu aqui um milagre profundo, por causa de uma atitude. Ele disse, uma irmã nossa saiu aqui do ponto da favela, ou da comunidade, e deixou em casa seus cinco filhos. Cinco crianças, o mais velho de doze anos. E ela foi até a igreja orar, era culto de oração, sábado pela manhã. E a irmã foi ao culto e orou, e buscou a face do Senhor, e quando ela voltou pra casa, ela viu um tumulto na frente do seu casebre, corpo de bombeiro, a vizinhança toda, e ela percebeu que era algo ruim, quando ela foi se aproximando, alguém anunciou que ela era a dona da casa, já vieram os paramédicos, deram um sedativo a ela, e ela passou mal, nem sabia o que era, mas já passou mal, só por ver tudo aquilo, apagou e acordou no hospital. Aí vem a notícia macabra, o filhinho mais velho dela, de doze anos, encontrou um potinho de pó vermelho dentro de casa, e ele achou que era suco de morango, e fez suco pros outros irmãozinhos beberem, e era veneno de rato. O gosto do açúcar tapou, o gosto acre, acre do veneno, as crianças beberam, se intoxicaram, quando o mais velho foi chamar o vizinho, o mais velho caiu também, espumando, levaram eles pro hospital, resultado. As cinco crianças vieram a óbito. Quando a irmã acordou do sedativo que deram a ela, e gradativamente foram contando a história, ela entrou em crise, naturalmente qualquer mãe entraria, e depois de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, quando ela já voltou em si, o enfermeiro disse, senhora precisa ir comigo até ali, pra reconhecer os corpos. E levaram ela pra dentro do microtério. Quando o enfermeiro foi com ela até o microtério, estava entrando com ela, alguém chamou o enfermeiro, quando o enfermeiro deu a volta por trás da porta, ela foi, empurrou a porta e trancou a porta, chaviou a porta. Tinha só uma vidraça. E o enfermeiro começou a bater na porta, pedindo pra ela abrir, ela não abria, ele foi buscar socorro, e ela passou por aquelas mesas de mármore, onde estavam os cinco filhos dela mortos. E o pastor Benjamin disse que ela chegou perto de todas as crianças, tocou na cabeça de cada uma delas, e começou a chorar e olhar pro ser de Jesus, eu estava orando. Eu estava orando, Senhor. E ela entrou com a oração travada, segurando o corpo dos seus filhos, uma outra de Jesus, eu não estava fazendo coisas que não devia, eu não estava onde não devia, eu estava em jejum, orando na sua casa, eu não admito que os seus filhos fiquem nessa terra. Pastor Benjamin disse que quando ela chegou perto do menininho mais novo, já faltando forças a ela, ela pegou suas lágrimas e passou no rosto do menino, e disse, Jesus, eu estava orando. Quando o menininho então fez assim, a tichinha, quando o primeiro fez a tichinha, ela saiu correndo e passando a mão nas lágrimas, ela e passando no rosto dos outros. Jesus, eu estava orando por essa aqui também, por essa aqui também, por essa aqui também. As cinco crianças voltaram à vida. O jornal Globo não divulga, isso a Rede Globo não fala, nós sabemos do Deus que é capaz de fazer tudo e um pouco mais. Quem acredita no seu Deus? Então, por favor, comece a adorar, comece a adorar, o seu milagre está chegando também. É só dizer, papai, eu não estou aqui brincando, eu não vim para a praia, eu não vim para comer camarão, eu vim, Senhor, para orar, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Deu um pulo no hospital, ela abriu a porta, as crianças saíram ainda meio tontinhas, todas voltaram à vida. Quando a notícia esparrama o hospital, virou um pandemônio. Daqui a pouco levaram essa mulher para uma sala, com um médico, o médico também chorando, tremendo, porque ele foi que atestou que as crianças estavam mortas. Não mal conseguia fazer uma receita, ela disse, para que é isso aí, doutor? Ele disse, olha, eu quero que a senhora leve essa receita e dê para os seus filhos, a cada meia hora, um copinho de leite, para ajudar a desintoxicar. Aí a irmã fechou o rosto, começou a chorar, disse, doutor, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro para comprar leite para os meus filhos, desse jeito. Aí disse que o médico, deu um murro na mesa, olhou para falar assim, mulher, com a fé que você tem nesse tempo, se você falar com ele agora, ele faz o encanamento da parmalate dentro da sua casa. Vai brotar leite pela torneira da sua casa. Gente, eu sou daquela época em que a gente acreditava em milagre. Alguém acredita em milagre? Quem veio em busca de um milagre? Então, por favor, dá mais um grito, só mais um, só mais um. Chacoalhe alguém do seu lado e acredita por você, acredita por mim. O milagre não vai acontecer. O milagre já está acontecendo. O milagre não vai acontecer. 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 O milagre não vai acontecer.